Temos uma grande responsabilidade para com as gerações futuras. Não podemos aceitar que o aquecimento global seja tão rápido, a quantidade de água tão baixa e degradada e o colapso da biodiversidade. É preciso restaurar a natureza e ao mesmo tempo produzir alimentos. A questão é como fazê-lo. O Pacto Ecológico Europeu lança um desafio e estabelece objetivos ambiciosos e é preciso garantir que a investigação e a inovação apresentem novas soluções. Teremos de inventar sistemas mais complexos. Mas isso não é voltar atrás? Não. Trata-se de utilizar uma diversidade ainda maior do que antes e organizá-la para transformar os sistemas agrícolas. Esse é o objetivo da agroecologia, descobrir como aumentar a diversidade funcional nas nossas parcelas. Por que é que é tão difícil agir? Tudo isto significa mais espécies, mais rotações, mais complexidade. É uma primeira dificuldade. Os agricultores precisam de mais competências para gerir a situação. Por outro lado, se introduzirmos outras espécies, precisamos da cadeia de valor para usá-las. Os agricultores não podem assumir toda a responsabilidade. A parte ajusante da cadeia tem de assumir a sua contaparte de responsabilidade e transformar esses produtos para criar valor acrescentado. Ao mesmo tempo, é preciso fazer a transição da nossa alimentação. A questão é como sair de sistemas que são muito eficientes, que produzem muito e barato. A transformação destes sistemas implica encontrar formas de os desbloquear através de políticas públicas, como o Pacto Ecológico Europeu, através de inovação e investigação e do envolvimento das partes interessadas, agricultores e ONGs, para debater o caminho da agricultura. Em nome do dia de amanhã, podemos ser muito ambiciosos e criar sistemas verdadeiramente novos. Obrigado. 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 Obrigado.